Tem polêmica no ar. Viúva de Gal Costa aplicava golpes em famosos usando o nome da cantora e ainda detonou Marília Mendonça e Neymar o Grosso, disse a revista. Olá! Seja bem-vindo a mais um vídeo bloco social. A viúva da cantora Gal Costa que faleceu em 2022, a empresária Vilma Petrilo, se envolveu em mais uma polêmica nesta semana. Conforme reportagem da revista Piauí, Vilma teria aplicado diversos golpes em contratantes de shows, em amigos como o ator Diogo Vilela, e até na própria Gal. Além de acusações de assédio moral e ameaças por parte de funcionários. Segundo publicado na reportagem, Diogo Vilela foi vítima de um golpe na venda de um imóvel aplicado pela viúva de Gal. Discreto em relação ao caso, o artista disse não querer falar absolutamente nada sobre essa senhora. Diogo teria confiado em Vilma, deixado de assinar acordos legais e confiou apenas em pactos verbais, que não foram cumpridos. Em meio aos relatos envolvendo Vilma, o médico Bruno Prado detalhou que emprestou cerca de R$ 10 mil para a ex-empresária, mas que teve dificuldade para receber o valor de volta. Após cobrar o dinheiro, Bruno disse que foi chantageado pela viúva da cantora. O cantor Neymato Grosso também teve sua história difícil com Vilma Petrilo. Anos atrás o cantor foi convidado por Gal para dirigir um de seus shows, o famoso aceitou, porém, dias depois recebeu uma ligação de Petrilo o dispensando do trabalho. Sem saber da ligação, Gal ficou chateada com o cantor por muito tempo, anos depois eles se encontraram num programa de TV e Gal questionou se ele não gostava dela, e por que recusou seu convite, então nem contou que Petrilo o ligou dispensando. Gal revelou que nunca soube da ligação. Outro relato que deixou muita gente chateada é de que Petrilo teria chamado Marília Mendonça de caipira, em 2018 quando Gal a convidou para dividir os vocais da faixa Cuidando de Longe, projeto do disco A Pele do Futuro. A matéria mostra depoimentos de amigos e pessoas ligadas à cantora e revela que a vida de Gal ao lado de Vilma foi uma história marcada por abusos, assédio, golpes financeiros, afastamento de amigos, funcionários e muita dor. Para saber mais, se inscreva no canal, bloco social.